Galera, velhos templos aqui de volta, já estamos aqui para dar mais um vídeo no nosso canal. Hoje galera, vamos jogar Roblox no celular. Vai ser bem mais legal no computador, que vocês podem ver aqui, a tela está bem organizada. A gente vai jogar este jogo aqui. Vamos aguardar. Estamos esperando até agora nada. Nada de nós. Estamos esperando faz já um minuto. Já faz um minuto que estamos esperando carregar isso aqui. Enquanto carrega, não esqueçam de deixar o seu like. É só clicar em gostei. Vai carregar agora. Vamos selecionar. Nosso boneco está... O bebezinho está chorando lá. O minha boneca. Vamos ver aqui se tem algum pedido aqui. Não tem nenhum pedido para a cafeteria melhorar. Ah, eu deixei um daí. E aqui? Não tem nenhum pedido. A gente... Nossa, está vazio. Está tudo vazio. O... O... Carpeceria. Mas a gente pode trabalhar. Como deste? Já jogou esse jogo, mas só que foi no Roblox do computador. Esse aqui é o Roblox do celular. Agora eu vou vir aqui. Estamos chegando. É aqui mesmo. Cadê o campo? Está tudo vazio. 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 Agora eu vou aplicar em café normal. É para aplicar em café com dente. Nossa, não. Não é café com dente, não. Ele deve estar em outro lugar. Vamos achar um caminholê ator. Para a gente colocar e levar lá para a cafeteria. Vamos ver onde é a nossa casa antes. Ah, o meu bebezinho aqui não para de chorar, mas vamos ter que estar assim mesmo. Ah, a nossa casa. Aqui eu tenho que ir aqui na reformada. Antes de gravar esse vídeo, eu tenho que reformar a casa. Espera, Beto, não ganhou, tá? Você... O nome do boneco é Beto, ganhou... Não! Ele está seguindo. Espera. Calma, calma. Não, a TV pode ficar. Nossa, está uma bagunça aqui. Bom, galera... Calma, fica parada. Deixa a cama aí. Nossa! Até que enfim. Ah, Beto não está com uma vontade de dormir. Então, Gabi, Beto não vai dormir aqui. Aí, amanhã... Na verdade, não. Beto não não sabe se... Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. E aí, o trabalho... Pera aí, o trabalho era bem assim. Nossa casa, e agora? Nosso trabalho puniu. O que é que faz? Calma, e agora? Como a gente vai ganhar o nosso emprego? A gente vai viver o dinheiro. A gente vai ter milho. A gente tem que ter prisões. E agora? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho? ela é rica é outra oitava nunca caído oitava é um abe a gente não data é outra 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 Os outros visitantes que vão vir na nossa cidade. E agora? Vamos ter que dar um jeito dessa casa. A prefeitura se organizar tudo. A prefeitura virou um cúmulo. Nossa, e agora? O cúmulo não dá para entrar no cúmulo. Nossa, era um duro a prefeitura. E aquela prefeitura também virou tudo. A prefeitura vai puxar um abertinho. A prefeitura vai puxar um bolo�inho. É um balanço. A prefeitura é uma prefeitura. A prefeitura é uma prefeitura. A prefeitura é uma prefeitura. nossa cabeça vamos ver aqui só que a sorveteria antes tomava um sorvete era só um real sorvete nossa peraí já que a sorveteria não está mais aqui o que aconteceu nossa outra casa da mesma forma aquela outra lá no nosso bairro mas só que essa aqui a de casa ah não essa aqui também é falsa vamos ver na caminheta é falsa e olha o teto dela é muito teto bom vai ser difícil da minha melhorias aqui vai ser super complicado porque nunca vai acontecer isso ai 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 a prefeitura tem que organizar tudo olha a casa ainda está lá peraí ninguém anda de carro por aqui ah não anda é a nossa cabeça que está ficando maluca bom vamos ver o que tem aqui por aqui olha só a roupa ainda bem que é só aquelas coisas de diferente mas o que o que dá mais falta é o nosso trabalho o que que tá acontecendo tudo isso aqui nossa isso ai tá mais para um pesadelo nossa ai 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 olha só aquele nossa sumiu tudo ai é melhor ir para casa ah não vamos ver o que que tem mais de diferente aqui ai 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 como é ruim ter outro bairro ai 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 aquilo tudo era só um pesadelo ah viu como não tem nada de diferente era só um pesadelo aquilo tudo então é isso galera um abraço até o próximo vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho e é isso tchau tchau